e dá uma olhada aqui ó esses quatro materiais que eu criei aqui ó de cerâmica o acabamento para banheiro eu criei usando um novo mapa que veio no Corona 11 é muito útil muito legal vai facilitar muito sua vida dá uma acompanhada aí que eu vou te mostrar como é que usa aí e já tô com a cena aberta aqui bom é essa estrutura do material tá esse material que você tá vendo aqui ó não se assuste mas um fato interessante eu usei uma única textura ó essa textura aqui para fazer essa variação e tudo mais que tu tá vendo aqui e você pode ver que ela não é paginada não é uma textura de cerâmica ou azulejo ou coisa do tipo e como que eu fiz para criar essa paginação e vou mostrar tudo para você aqui tá vamos começar do jeito simples tá para não complicar não complicar tanto e aí a gente vai adicionando aqui camada para você entender bem como é que funciona esse novo mapa do Corona primeiro vou criar um material aqui dessa vez eu vou usar o Corona físico material se o seu editor de material tiver ou a forma que tá aparecendo seu material tiver um pouquinho diferente não se assuste é porque eu tô usando o Max 2024 e o editor de material ficou com a cara um pouco diferente mas as opções que estão aqui no material e tudo são tudo a mesma se você tiver a gente vai usando uma versão anterior tá dá para você seguir aí tranquilamente bom eu vou aplicar esse material aqui nessa minha parede apliquei o material já tá aplicado ali e o que que eu vou fazer tá que 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 acontece quando você quer criar um material em taio ou compaginação já existe aqui um mapa bem antigo aqui ó se você vir em maps e general já existe um mapa aqui chamado taio que é do próprio 3ds Max tá deixa eu colocar aqui para você ver mais ou menos como é que ele funciona ele cria basicamente isso e era isso que a gente tinha para usar nativamente é no Max existiam algumas opções de de mapas ou plugins que você poderia instalar para te trazer outras novas opções no tiles mas ele é bem limitado tá não dá para você fazer muita coisa não dá para você randomizar tanto com tanto controle o que que você quer que apareça em cada paginação dessa então se você já conhece essa 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 versão mais antiga tu vai ficar surpreendido com essa nova é essa atualiza o que apareceu nessa atualização do corona 11 que é como se fosse esse taio mas um boost super melhorado tá então vamos lá que que é esse mapa você vem aqui ó maps corona agora você vai encontrar esse corona taio map tá que no primeiro momento ele parece só mais um taio como é o taio do próprio do próprio Max que eu te mostrei ali tá mas você já vai ver que ele vai muito além disso bom eu tô com ele aplicado aqui e o que que acontece agora ele vai eu vou começam a aparecer algumas opções aqui que eu posso utilizar a primeira que você vai ver se sais e multiplier aqui tá conforme eu for mexendo aqui ó se eu for diminuindo ele por exemplo para 0,1 ele vai diminuindo ó aqui e outra coisa legal é que dá para você ver na viewport como que tá essa paginação tá alguns mapas do corona por exemplo não dá para você ver na viewport como que como que tá saindo e esse mapa que esse taio dá para você ver aqui e no render também tô deixando o render rolar aqui para a gente ver os dois ao mesmo tempo se você quiser manter aqui os sais multiplier em um e se você tiver um vw map é colocado você pode por exemplo e ajustando pelo vw map que né se eu diminuir aqui para 20 20 20 também vai ajustando essa paginação do mesmo jeito só que aí vai ficando estranho tá vendo começa a não bater o que você tá vendo aqui na viewport que você tá vendo no render tá então eu vou deixar do jeito que tava e eu vou controlar por aqui tá vamos pegar aqui esse sais multiplier e vou colocar aqui ó 0,1 e já vai ficar mais aproximado aqui do que eu vejo na viewport e o que eu vejo aqui no meu no meu render aqui ó você tem vários o o tanto o quanto ver é se você quer mexer na posição na projeção dessa textura em em um dos sentidos aqui ó em u ele tá movendo nesse nesse sentido deu para ver né tipo ó tá vendo ó se eu quero mudar a posição nesse sentido vou zerar aqui ou se eu quero mudar na na vertical também ó é só ajustar aqui mas eu não quero vou deixar do jeito que tá padrão mesmo o rotate é rotacionar mesmo a textura tá vendo ó se eu vou rotacionando é isso que ele faz com o meu taio bom agora descendo aqui ó a gente tem algumas outras opções tá a primeira que vai aparecer aqui é os diferentes tipos de padrão que você tem nesse taio do Corona aqui tem vários você pode explorar aqui ó tá vendo você pode mudar para esse stack bonde é esse Flemish e por aí vai tem vários aqui como um bonde eu vou mostrar para você fazer você fazer nesse revestimento de parede mas dá para fazer piso de madeira o que você quiser tá depois você entender a lógica aqui tem você consegue fazer o que você quiser abaixo disso a gente tem o taio color você pode aqui simplesmente mudar a cor para qualquer cor que você queira ou você pode colocar o mapa aqui um mapa de de textura ou qualquer coisa do tipo que a gente já vai fazer isso aí tá aqui você controla a tanto a a altura quanto a largura do seu taio né que nem se eu diminuir aqui para dois ó ele vai ficar quadrado dois por dois né e se eu aumentar aqui ó ele vai ficar agora na vertical né que eu tô fazendo dois por cinco deixa eu voltar o que tava aqui original quatro por dois então dá para você controlar e aqui ó o corner radios é você colocar um raio aqui nos cantos ó de cada isso só isso aqui já é muito legal agora já começa a aparecer as coisas que não tinha por exemplo no taio normal do 3ds max né esse esse corner radios aqui por exemplo só que não tem lá então isso já é uma coisa interessante você quiser deixar esse esse cantinho arredondado né eu vou deixar zerado aqui mas isso é uma opção que tem o gap color é a cor que você vai colocar no gap aqui que seria o rejunte no nosso caso aqui né pode escolher cor né pode colocar qualquer cor que você queira aqui é um vermelho qualquer coisa do tipo ou uma uma textura também tá você pode ir plugar uma textura aqui aqui vem uma opção interessante que é o taio map por padrão ele vem por pertaio o que que é isso vamos pegar aqui agora uma textura e vou pegar uma textura de madeira aqui ó para você não vou pegar essa de mármore aqui que eu acho que vai ficar mais fácil para você enxergar bom se eu plugar aqui no taio color essa textura agora ele passa deixa eu baixar um pouquinho aqui ó ele passa a projetar a textura que eu pluguei a imagem que eu que eu pluguei aqui nos tais né pode ver que tá toda todas na mesma posição é tudo igual mas já é uma coisa interessante que tá acontecendo por aqui já já eu vou te explicar qual que você faz para randomizar a gente vai chegar lá igual nos exemplos que eu que eu mostrei ali no início do vídeo mas o que que acontece ó eu já tô é projetando essa textura em cada pedra dessa em cada taio desse tá se eu se eu vier aqui agora e mudar esse taio mapping para original tá que que vai acontecer ele vai agora projetar essa pedra ao invés de projetar ela uma em cada taio ele projeta como se fosse a textura inteira na na superfície aqui ó o que pode ser bem interessante quando a gente começar a randomizar a textura mas agora a gente já não tem mais aquela repetição né antes quando a gente tava aqui o portal ele colocava toda a textura inteira projetada numa pedra e todas as pedras iguais quando eu mudo aqui para original ele já projeta essa textura na superfície inteira mas dá para eu ver as emendas aqui o encontro do veio aqui por exemplo do mármore e isso é legal dependendo mármore isso isso é interessante acontecer né mas por exemplo se fosse um revestimento que imita madeira madeira mesmo já ficaria meio falso e já já eu te explico como é que a gente randomiza isso e a última opção aqui o center é como se ele pegasse ao invés de projetar a textura ele pega os tons dessa textura e faz uma uma mescla de cores ele mostra isso como se fosse cor sólida projetando nos taio em cada taio que ele cria pode ser interessante também mas o principal que a gente vai usar é o portal ou o original o próprio aqui é se você quer mostrar ele cropado ou se você quer esticar a textura e aqui o taio randomization eu tirar isso aqui para gente enxergar melhor é o quanto que você quer randomizar os taios que você tá criando que já é outra coisa muito legal que não tinha no taio original do 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 3ds max deixa eu pegar aqui só para você entender eu consigo randomizar aqui por exemplo a largura ó e eu já começo a ter aqui ó desencontros ele já não tá com a página certinha porque tá fazendo um maior outro aliás um maior outro menor aqui já tá esse aqui já tá grandão ele começa randomizar a largura baseado nesse nessa porcentagem que eu coloco aqui ó a mesma coisa aqui ó a gente começa a ter fazer na altura essa variação né pronto foi agora aqui é como se eu cada taio eu quisesse diminuir seja na horizontal ou na vertical também dá vou passar bem rápido aqui para você entender ó tá vendo e aqui a mesma coisa o offset é igual o offset que eu mostrei lá em cima que é ou você arrasta a textura a textura para lá ou para cima tá e o rotation é a rotação ó mas como eu não tô com nenhuma textura projetada você não consegue ver essa rotação acontecer e o gap distortion ele é bem interessante para você criar distorções aqui ó no rejunte mas isso eu posso mostrar quando a gente for fazer coisas mais avançadas no próximo vídeo eu vou mostrar hoje a base aqui para você descer desse desse cara que eu tenho certeza cara agora a gente vai para a etapa mais interessante aqui do tutorial bom antes da gente continuar se você tá curtindo o conteúdo já deixa seu like isso garante que os próximos vídeos vão aparecer para você e também importantíssimo se inscreve no canal não esquecem para você não perder os próximos vídeos que vão aparecer por aqui bom seguinte ó vamos lá agora a gente vai começar a deixar a brincadeira mais interessante a gente já entendeu mais ou menos como é que funciona como é como funciona o taio por aqui agora vamos deixar essa brincadeira mais bacana eu vou pegar essa textura de mármore mesmo aqui ó eu projetei essa textura de mármore e ela já tá ali ó rolando a textura bonitona tal não sei o que só que se eu coloco aqui ó deixa eu pegar aqui de novo vou mudar o partai aqui para original e ele vai projetar a textura aqui na minha parede inteira o que deixa mais interessante eu vou até pegar esse gap color e eu vou nesse caso eu vou escurecer e eu tô forçando aqui escurecer só para a gente enxergar a projeção da textura do mármore também tá alguma coisa aqui que eu esqueci de explicar para vocês é o gap thickness que é a espessura desse rejunte vou colocar aqui ó 0,02 tá só para deixar ele bem bem fininho bem sutil mesmo ó e já tá ficando cara já tá ficando percebe isso mas vamos lá vamos vamos dar sequência aqui uma coisa agora a coisa começa a ficar interessante quando a gente pega isso aqui por exemplo ó e pega esse mapa e vamos criar aqui ó maps Corona e pega um Corona deixa eu achar ele aqui e o Mapping Randomizer antigamente chamava o VW Randomizer né agora ele mudou de nome Mapping Randomizer e eu vou colocar ele aqui no meu taio cola tá nada demais aconteceu mas olha aqui agora olha aqui e por isso que eu adoro Corona cara que eles sempre trazem soluções que de verdade nos ajudam no dia a dia né porque é o seguinte você tem todos os tipos de randomização aqui que você já conhece e caso você não conheça e queira ver mais sobre os materiais do Corona vou deixar vídeos aqui ó ou aqui em cima aqui embaixo vídeos que eu onde eu mostrei mais propriedades do Corona material tá para você entender ele depois e ver outras opções que podem te ajudar na criação de materiais tá mas aqui ó ele tem vários tipos de randomização de randomização mas agora apareceu uma nova opção que essa aqui ó taio ID e aqui que a coisa começa a ficar interessante vou desligar esse instância e agora aqui ó o taio já tem um monte de opção interessante que ele queria para a gente e o o Mapping Randomizer ele consegue controlar por taio criado pelo taio map aqui então por exemplo se eu quiser vir aqui agora e no Rotate eu vou colocar aqui ó de 0 a 270 olha o que ele vai falar aqui na viewport já dá para você ver o que que tá acontecendo ele começa a randomizar quebrou aquela repetição que a gente tinha de textura isso aqui e vocês sabem se estão acompanhando o tutorial é um plane liso né não é modelado e eu tô conseguindo controlar como eu projeto essa textura em cada taio desse isso é maravilhoso cara maravilhoso mas vamos lá continuando eu posso pegar isso aqui ó e só de criar vou colocar de 0 a 360 é para ter para ter o o total aqui de giro e se eu não quiser se eu não quiser por exemplo que fique uma meia tortinha eu posso colocar essa rotação a cada 90 graus tá e aí ele vai ter uma talvez aqui no caso do do mármore não porque ele é mais orgânico né então não precisa tanto disso deixa eu colocar de 0 a 180 e a gente vai ter uma randomização aqui ó mais interessante cara e você pode aqui brincar muito com esses valores aqui ó por exemplo x eu posso colocar aqui ó que que ele vai fazer ele vai pegar essa textura em x e começar a variar a posição de uma pedra para outra para não ficar todas e mesma coisa eu posso fazer fazer em y tá ó um x aliás é de baixo para cima e y da direita para a esquerda e o legal é que você vai vendo eu tô deixando render rolar mas você consegue ver aqui cara na viewport o ajuste que tá tá vendo isso é muito muito fera cara muito fera de verdade vou colocar 30 aqui na minha escala vou colocar de 90 assim só para ter uma diferença de tamanho de textura entre uma pedra e outra né muito legal né só isso aqui já é muito legal mas eu vou te mostrar mais uma coisa ainda que dá para fazer para deixar o material mais interessante aí boa seguinte se você não sabe eu tenho um curso completo de 3ds max e corona render onde ensino técnicas como essa e muito mais coisas tá se você tiver interesse de aprender de verdade comigo todas as minhas técnicas eu vou deixar o link aqui ó para você entrar na minha lista de espera aí na descrição do vídeo clica e entra lá para você não perder quando abrir a próxima turma bom voltando aqui vamos lá eu vou pegar agora para você enxergar melhor que eu quero te mostrar essa textura de mármore já deu para entender bem essa coisa de randomização fala a verdade vocês acharam diz que deixa nos comentários aí ó que que você é para mim isso aqui é revolucionário maravilhoso vamos pegar aqui uma textura de madeira aqui ó colocar a textura de madeira ó agora com a textura de madeira vai ficar um pouco mais interessante e mais fácil para você enxergar algumas opções eu vou até mexer um pouquinho aqui na no tamanho dessa textura deixa eu diminuir aquela para mexer em então eu vou colocar um pouco mais o tamanho da textura aqui tá ó o que que acontece no no mapping randomizer quando eu tava fazendo mármore eu deixei aqui de 0 a 100 vou colocar 0 a 360 não tinha problema ficar um pouquinho tortinha uma mas quando é madeira fica estranho né aqui agora faz sentido você vai colocar para ele ele pode virar a textura inteira de 0 a 360 que seria um círculo completo né mas agora vou pedir para ele fazer isso a cada 90 graus tá para ter a projeção a projeção retinha ó tá vendo ó sempre a projeção ou na horizontal ou na vertical que nesse caso dessa textura faz sentido pronto essa parte você já entendeu isso é maravilhoso mas o mais legal ainda se você quiser deixar o material mais interessante você pode vir aqui em maps Corona e vamos pegar aqui esse cara que eu adoro que é o Corona multi-map né já vou plugar ele aqui ó na no color um ouvir aqui em item counts aqui no meu multi-map vou deixar um só mesmo tá e vou plugar ele aqui ó no meu tá eu color aqui do meu tá eu e nada mudou certo não tem problema gente de novo vai tirar o instance e também nele tem a opção tá eu aí de tá aqui que eu vou conseguir fazer agora randomização essa controle de randomização de cor por tá eu né então posso vir aqui ó vou chutar o balde para tu ver olha isso olha isso aqui que maravilhoso você consegue randomizar a cor baseado nos tá eu vou até diminuir eu vou aumentar aqui ó a quantidade de tiles deixa eu diminuir um pouquinho aqui para 0,05 ó para gente ter mais paginação na parede e olha que interessante cara olha que legal isso né pegar aqui de novo multi-map e eu posso diminuir aqui eu não quero tanta variação eu quero mais variação eu posso chutar o balde ó tá vendo se é é isso que eu tô buscando ou não eu tô mostrando uma parede aqui para vocês mas imagina isso fazendo piso ou qualquer outro revestimento que tu queira e aqui a gente já tem uma base de como funciona esse mapa e o quanto que ele pode ser revolucionário de verdade aqui para você criar materiais usando só uma uma única textura né e criando esse style com randomização tanto de mapeamento quanto de de cor usando mapas procedurais do próprio Corona é o seguinte o vídeo já ficou bem longo aqui mas dá para gente fazer esse esse material muito mais detalhado ainda para criar o a parte de glossiness para dar mais realismo ao material colocar o bump nele tudo usando essa mesma estrutura tá se vocês querem que eu faço a segunda parte desse vídeo mostrando mais sobre como criar essa coisa de dar mais propriedade para o material deixar de mais realista ainda comentem aí se tiver bastante comentário eu faço a parte 2 para vocês enquanto não sai a parte 2 eu te sugiro que você veja esse vídeo aqui também que ele é bem interessante onde eu mostro como você faz o material de água bem realista no Corona render dá uma olhada tem certeza vai curtir